Em todo lugar, no aberto de mão, numa declaração, no fundo do coração A gente morre e fica tudo aí, e nesse mundo não se leva a nada Tem que sorrir, onde é você? A maior beleza, se a fé a gente morre e fica tudo aí E nesse mundo não se leva a nada, em todo amor, mas alguém vem Diga, eu te amo pra alguém, diga, eu te amo pra alguém Diga, eu te amo pra alguém Eu te amo pra alguém